O cortador de cana, como ele exerce uma atividade rural, ele já tem direito à aposentadoria com 5 anos a menos de idade do que o trabalhador urbano normal. Então, se o trabalhador urbano se aposenta aos 65 anos, o homem, o rural se aposenta aos 60, a mulher ao invés de ser 60 anos, são 55 anos, então eles já gozam desse benefício de se aposentar antecipadamente com a redução da idade. Então, ele não tem direito, via de regra, à contagem especial do tempo dele para fim de aposentadoria.